Receita de geleia de caju fácil e rápida que você vai se perguntar Por que não fiz essa geleia antes? Eu fiz essa geleia de uma maneira diferente, mas acredite, a geleia ficou sensacional! Lembrando pessoal, gostaria de saber até onde minha receita de geleia de caju está chegando. Deixe seu nome e a cidade nos comentários que irei dar um alô a todos vocês. Muitas receitas de geleia de caju batem a fruta com a casca, sem a semente, é lógico, no liquidificador, mas sempre senti um gostinho amargo e resolvi fazer dessa forma. Foi um pouco trabalhoso, pelo fato de espremer os pedaços das frutas, mas não me arrependi. Os canjus estavam saborosos e bem madurinhos. Eu exprimi todos os cajus desse jeito, tirando todo o suco da fruta. Com aproximadamente 200 ml do suco da fruta, coloquei em uma panela no fogo com mais 100 gramas de açúcar. Eu fervi esse suco de caju no fogo médio por aproximadamente de 8 a 10 minutos. Pessoal, atente-se muito a esse momento, pois quanto mais tempo no fogo, mais consistente fica a geleia. Nos comentários você vai encontrar um link para a nossa playlist de geleia com mais de 60 vídeos no dia de hoje. E pretendo chegar aos 100 vídeos de geleias ainda neste ano. Confira lá! Se você gostou dessa geleia de caju, não se esqueça de curtir e compartilhar com suas amigas. Tenho certeza que elas irão adorar esta geleia de frutas. A geleia ficou com uma cor linda e um sabor magnífico. Rendeu aproximadamente 150 ml de geleia. Você precisa fazer essa geleia de caju em sua casa. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Beijos e até a próxima receita! Tchau!